E o Tony Ferguson, hein? Faz tempo que a gente não ouve falar sobre o bicho papão, que atravessa a pior fase da sua carreira. Vale lembrar que ele foi maltratado em sequência por BNU Dariush, Justin Gaeth e Charles Dubronx. Mas apesar de não vencer desde junho de 2019, estar prestes a completar 38 anos, Tony Ferguson ainda é o sétimo do ranking até 70 quilos e um lutador histórico. Se me perguntassem, inclusive faria a despedida do Nate Diaz contra ele por cinco rounds. Seria uma luta divertidíssima e na medida pra ambos. Mas não, não trago novidades sobre El Cucuy, a não ser que o seu nome foi recentemente vinculado com o de Patti Deberry, né? O malvado Pimblatt. Sim, o menino de Liverpool que tem uma única luta no UFC foi perguntado se lutaria com o Ferguson e a resposta foi no mínimo curiosa. Afinal, em sua posição, 99,9% dos lutadores teriam respondido claro, seria uma honra ou lógico, seria ótimo pra minha carreira. Vamos combinar que o Ferguson, apesar de ter um baita nome, já entrou numa descendente grande. Provavelmente hoje é a luta mais acessível do Top 10. Mas no programa do James English, Deberry mandou um simples não obrigado. E olha só, se tratando de popularidade, eu não ficaria nem um pouco chocado se o UFC resolvesse acelerar o novo Conor McGregor dessa forma, com uma luta acessível. Lembrem-se que o Hansat Kimaevi, tendo feito uma única luta com 77kg, já foi emparelhado com o Leon Edwards, que desde aquela época já era Top 3. Sendo que a ascensão do Patti é ainda mais meteórica. O cara acabou de chegar e já tá batendo 800 mil seguidores no Instagram. E por quê? Porque além da habilidade e da agressividade dentro do octógono, o cara é uma figuraça, né? Carisma puro. Nas últimas semanas, inclusive, o maior meme que circulou no meio do MMA é relacionado ao peso dele. O cara inflou que nem um balão desde setembro e seu apelido passou de Patti Deberry pra Patti Deferi, né? O gordinho Pimblet. Mas a recusa ao Ferguson não tem nada a ver com o momento, tampouco com medo ou qualquer coisa do tipo, e sim grana. Abre aspas, que se f***, eu não vou lutar com o Top 10 pela bolsa que eu ganho. Eu gostaria de lutar com o Tony, mas te garanto que nunca vou aceitar essa luta pelo que recebo no contrato atual. Por um salário na casa de centenas de milhares de dólares, eu até aceito. Vamos lá. A bolsa do Patti Pimblet hoje é 20 mil dólares pra lutar, mais 20 mil dólares em caso de vitória. Tem ainda mais 4 mil da parte da Venom, e ele ainda botou no bolso 50 mil dólares de performance da noite. Isso tudo claro porque deu certo, ele venceu e nocauteou. Se tivesse dado errado, ele teria levado pra casa 24 mil dólares. Esses 24 mil dólares convertem pra 17 mil libras a moeda da Inglaterra, você tira aí 10% de empresário, 10% de academia, impostos e custos fixos, e o lucro líquido é bem, bem menor. E como o Pimblet já tá virando uma estrela no seu país, oportunidades apareceram e o cara passou a ter um entendimento maior do valor do seu tempo. É um ponto de vista muito similar ao do Sean O'Malley, que também é carismático, cheio de patrocínios, e já avisou que sem um aumento significativo, não vai fazer luta difícil, 5 rounds nem nada do tipo. Aí tem duas maneiras de pensar. A primeira delas é que os dois viraram populares exatamente pela exposição dada pelo UFC. E que esse início também funciona como uma espécie de investimento. Ganha-se menos, mas se forem avançando nos rankings, a grana vai empilhando, acumulando, como o efeito dos juros compostos. Conor McGregor, John Jones, Ronda Rousey, Habib Nurmagomedov, todos esses começaram no UFC ganhando até menos do que esses dois, porque era uma época diferente. Com exceção de Brock Lesnar, CM Punk e James Stone, que já eram bem grandes fora do UFC, e trouxeram consigo os seus públicos, esse é o início da maioria. Mas a outra forma de pensar é focando no imediatamente, porque se eu ganho mais fazendo propaganda, produzindo conteúdo e explorando a minha personalidade, por que eu vou comer o pão que o diabo amassou num camp de 3 meses, fazendo sparring, desidratando e ganhando menos? Entra em cena o custo-benefício. Independente de concordar ou não com essa linha de raciocínio, a realidade é que duas das maiores promessas do UFC aos 26 anos pensam assim. E se esses caras ainda no início da caminhada não estiverem dispostos a investir o seu tempo e mão de obra num futuro incerto, a empresa terá problemas. Acontece que a internet, principalmente as redes sociais, mataram intermediários, e os atores estão cada vez mais próximos do público, que podem financiar esses caras de várias formas. Hoje, praticamente, qualquer um pode deter o seu próprio meio de produção. Aí eu me pergunto se o UFC não vai ser cada vez mais usado como pontapé inicial e menos usado como opção de carreira se não mudar a estrutura de pagamentos. Porque o MMA é um esporte muito difícil de ser praticado, talvez o mais difícil de todos. E o que a gente está vendo é que quando surgem novas opções, o pessoal pensa duas vezes. É aposentadoria precoce, é desinteresse tanto do campeão peso pesado quanto do iniciante peso leve, e pra empresa não é interessante que só fique quem não tem opção. Mas e aí, o que o Dana White faz? Sai pagando 100, 200 mil dólares pra todo mundo que estrear bem? Pode ser que a conta não feche. Por outro lado, esse vírus da insatisfação com o pagamento tá se alastrando pra todas as camadas de funcionários, e ele pode ficar sem opção. Mas quanto a Perry Deberry, esperem que a sua segunda luta no UFC seja com outro cara no início de caminhada. Porque se for mais difícil do que isso, ele já avisou que vai evitar a fadiga. Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham aí dessa nova geração que tá pouco se lixando pra cinturão, pra ranqueado, pra cara com nome, sem nome, querem saber, é da grana no bolso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, gravamos o podcast do Sexto Round, eu, Lucas Carrano e André, falando sobre a categoria feminina até 66kg, que peso pena, né? Que parece que agora vai decolar, e a Amanda Nunes terá novos desafios pra conferir. É só clicar no link aqui do lado. Não percam a minha resenha de ontem à noite também, falei sobre o melhor meio pesado do mundo, se é Vadim Nenkov, Glover Teixeira ou Ian Blachowicz, vai aparecer no link aqui embaixo dessa vez. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.